E aí, meu candidato! Já começou a construir a sua narrativa de sucesso? A sua mensagem é um pilar importante da sua campanha e uma mensagem feita de maneira certa pode trazer muitos votos. E para a gente continuar o passo a passo de como desenvolver uma narrativa que vence a eleição, hoje eu vou falar sobre três elementos que vão facilitar a construção do seu discurso na sua jornada eleitoral, que são medo, vítima e esperança. Eu sou o Carlos Caioda e ajudo candidatos de bem a se tornarem políticos vitoriosos sem gastarem rios de dinheiro. Bom, antes da gente começar, eu vou recapitular aqui todos os elementos de uma boa narrativa política, que são ameaça, vilão, mal, medo, vítima, esperança, oportunidade, solução e herói. Se você não assistiu o vídeo 1, assiste lá, vou saber, vou deixar os cards aqui em cima para você saber onde começar. Me diz, medo, vítima, esperança. O que essas palavras representam para você? E como colocá-las na sua mensagem e campanha? Pensa comigo aqui, quem são as vítimas da ameaça que você identificou aí na sua região? Se você identificou que a ameaça é falta de escolas e universidade, então as vítimas são jovens, adultos, que não têm acesso ao ensino superior ou os adolescentes que têm seu direito básico negado. Se a ameaça são os altos impostos do seu estado, você tem o trabalhador, o pai de família, que não consegue pagar o IPVA do seu carro. Você consegue entender, meu candidato? Cada ameaça reflete um grupo de vítimas que são as prejudicadas, ou seja, que são ameaçadas. Agora me responda outra pergunta. O que as pessoas devem temer se essa ameaça não for resolvida? Se esse problema não for sanado? Medo é um elemento importante que você precisa mencionar também. Presta atenção, se os jovens e adultos não tiverem acesso à universidade, é provável que a mão de obra seja incompetente e despreparada, concorda? E é isso que a gente quer? O país precisa de pessoas capacitadas para se desenvolver, não é? Pensa que muitos jovens não terão vagas de emprego e as empresas não terão quem contratar. Dá medo, não dá? Tenho certeza que você refletiu comigo aqui agora. E com certeza ficou preocupado. Então esse é o sentimento que você precisa gerar nos seus eleitores. O medo é negativo. Por isso que você precisa vir com algo bom para poder gerar o sentimento de confiança nos seus eleitores. E aí que entra a esperança. Que esperança e as soluções você pode oferecer aos seus eleitores? Como você vai combater o mal, a ameaça? Como você pode fazer os eleitores se sentirem seguros, sem medo? Com mais empregos, projetos de financiamento estudantil, maiores salários, mais segurança nas ruas? Aqui entra o que você vai fazer de fato. Os eleitores precisam sentir que você vai lutar por eles. Se você oferece esperança, os eleitores entendem que vale a pena votar em você. E que você é realmente a melhor opção para enfrentar as ameaças e os vilões da vida deles. Tenho certeza que agora você está começando a entender muito discurso político que você já ouviu por aí. Acertei? A oratória é tudo em uma campanha. E se você decidiu vencer a eleição, eu te dou uma dica. Comece hoje mesmo a se preparar e entender tudo o que está por trás dela. E lembre-se, a capacidade de se conectar com o público é um fator crucial para um discurso político bem sucedido. E se você quer saber mais sobre os segredos da comunicação política, eu preparei um curso com essa e muitas outras dicas de oratório. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais. Embaixo do vídeo, é só clicar. Meu candidato, esse é o segundo vídeo sobre narrativa política. Se inscreve aqui no meu canal para acompanhar a série de vídeos sobre como vencer uma eleição. Se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo. Porque isso me ajuda a trazer mais conteúdo para que você, candidato de bem, ocupe de vez o seu lugar na política. E se você não me segue lá no meu Facebook, é Carlos Caioda, Estrategista Político. E o meu Instagram é o arroba carloscaiooda. Abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho